Esse microfone aqui é o C-1-U-Berengue. Que Deus! Nossa, tem que estar agressivo, hein? Que botar agressivo? É, atira o pulo da reta mesmo. Malandrinho. Ui! Será que ele vai dar a cara de novo? Tá tão ousado, velho. Deixa eu multar a T-S, acabei esquecendo. Tá cheio de câmera pra cá. Câmera pra cá, eu tô vendo o cara vendo a câmera. Deixa eu multar a T-S, clã. Desmutei, desmutei. Nath, desmuta a T-S aí. Câmera aí. Boa. Ah, dentro da salida azul. Glateria. Oh my God, ain't that cloud. Tem charuto atrás do escudo. Tem coca. A bomba foi bloqueada. Só tava sendo o bombe, zigg. Vou trocar lá fora do mapa aí. Tão uma bomba. Você tá bloqueada a bomba. O que é que eu te wrestle, viado? Matar não? Matar não O que eu te wrestle, inj Dharma? Nossa Nosso Jaguer ta de 12 Próximo jogo amanhã Contra a Incor e terça-feira Contra a Merciless, guys A gente tem esses jogos Aí pra encarar É malarca Ah, mamada Eu já falei sobre a última Partida no vídeo de ontem, guys Oh my god, if I die I'm a motherfucking legend Ok, a Terraza é Deus, viuzinho Tá frio, né, pai? Também tá um friozinho, mano Parabéns, bueno Quantos aninhos, pai? Satisfação Nem tem tipo de assistir o jogo Como é que tá nessa season Essa season tá foda, mano Essa season tá shining box Chinatown Tá fácil não, pai Vamos ver se a gente melhora Pode perder mais nada Se perder, tá fora os dois campeonatos Então é Only victory Only victory Mateu meu Increase a segurança Em bombas Opto Há um desfusor É dois lá, Nesk Três, três, três Ó, o Blackbird saiu Tá indo, tá indo, tá indo Dá pra picar Tá mirando Nossa, miou uma boa lá Mais um, mais um Ah, morri Nossa, tem o cara em cima Do bagulho lá embaixo Ah, no carro em meio No carro em meio Ah, mano O cara se escondeu, cara Sim, mano, aqui Quando você pulei, vem pra cá É o famoso Timing Timing Ah, Timing, pô Puta, na hora que eu tirei a mira Ah, na hora que eu tirei a mira Ah, na hora que eu tirei a mira Ah, na hora que eu tirei a mira De vida Quer que eu reviva? Não dá pra segurar Embaixo, escada abaixo Não dá pra segurar A branca Ah, acho que agora é revir Vou ficar no banheiro Nossa Não dá pra segurar A dois Ah, deve ter a sala A dois A dois Tá com 20 de vida Caralho Boa Não, atira num camara No mesmo lugar Tira num passar dentro Nunca mais Cadê esses Matos safados A escada branca Que tava Tem escada aqui comigo Escada vermelha Tá Ela tá indo abaixo Ela tá embaixo de mim Tá ali a biblioteca Vai voltar aqui Tá subindo aqui Já vejo, guys Tá aqui comigo Escada vermelha Tá muito perto ou não? Tá, não pé da escada Tá, tá embaixo Tá, tá embaixo Mano, não tô vendo esse cara na câmera não, viu guys Tem T.O pra vocês não Ah, não saiu Esse cara branco, eu acho Boa Boa Ele para de carregar Minhas mensagens Ah, tá indo Tá indo Mexicano é uma Láu Láu É em cima, né, clã? Ah não, é embaixo É embaixo Fazendo de buck Buck de la massa Deixa eu ver o que eu tenho de desafio pra fazer aqui Esse aqui não aparece pra vocês, guys Que eu não ia ler Matar na faca e Specs de neves 19 anos Aí sim, moleque Novinho Agora tá tudo certo Só vamos Tem que dar Agora tem que dar Não pode dar mais errado não A gente vai dia 13 e 14 jogar na BGS, guys Nem fodendo É nóis, Juan Ah, a gente treina com o Elevate Treina com o Flipside Agora eles foram desclassificados Vamos ter que arrumar treinar Com a Hug Com a Era A gente treina com todo mundo Todo mundo da gringa A gente treina Saudades do meu dezenove Também tem, mano Dez anos atrás Caramba, olha a borracha Faltam 200 pontos pra diamante Já vai Já vai, botz Já vai, botz Mano, por que você fez isso, cara? Ah, meu Deus, mano Por que você abre o mesmo lugar que eu tô, cara? É, porque eu sou muito burro, cara Tô parado Deve ser vir pra cá, velho Não tem nada Não tem nada Não tem nada Você atira, mano Passa na minha frente, cara Vou jogar longe, tu, cara Tá muito doente, cara Não, fiquei preso numa coisa Não Não Ah Meu Deus, eu não escutei, mano Era amigo Tem dois em cima Tem dois, cara Mais Remolk, tem de bom A degustidade A degustidade A degustidade We have been eliminated Oh my Deu voots Amanhã contra Encoro, Fazolo Fala Mateus Rezende, é nóis Oh my God If I die Bora Essa música fica na cabeça, né, Viado? É, hoje rolar um torneio aqui atrás, ô Piro? Tô vendo sozinho não, a galera tá aqui, tô morrido já O Nash que matou o dele Tô viu, deu banho, trouxa Tô fazendo na frente Não tem como treinar com o europeu que é muito longe, mano Só treinar com o ômus e treinar sem servidor NA, aí dá É Eles não aceitam? Não aceitam? Não Tá bom Vai, vai, vai Tem o meu Boa boa, aí os raiz Jogou o que sabe O Sled tá lá no fundo, cara Tá, tá, miado Tem mais um, tem a R-Bana também Tá na frente, logo na frente Tem os tiros parou um caralho nele Tá lá ainda? Tá Tá, rushando, rushando, rushando Boa Ah, eu não quero ser espontado Merda O Sled vai dar a cara nem fodendo, mano Quero aquela da boia, viu O Sled tá lá no direito, escondido Matou o Sled Matou o Sled Tem um no teto, cara Deve ficar a Clara Boy do meio Vai cair, ele vai cair a Clara Boy, provavelmente Por que o cara tá dedando os cara, mano? Ah, porque é D-Mental, né, mano? Infelizmente Nossa, verdade Tá se ressando mesmo Se ressando Infelizmente a gente ligada com os brasileiros Olha esses doentes, cara Onde, Ness? O cara tá usando a call, velho Tá realmente lá Se eu cair aqui, eu consigo? Aham Vai morrer um de cada Tente, mano Acertei ele também, mano Valeu Como coloca essa câmera? Um de vida Tá sinceramente um de vida, cara Tá com uma brigança madeira Nossa, mano, tá valendo o chat, mano Boa Boa Vitorious Hostiles eliminados Essa música que eu tô cantando Qual o nome dessa música, né? Oh, my God Drake Legend Drake Legend Legend Drake Fala, Gutis Garcia, beleza? É, acho que tava dedando aqui, né, mano Fazer o quê? Esse cara vai ser cozinha, hein, clã Vai ser cozinha Vou debunkzão da massa de Nuíba O cara vai ser debunkzão da massa Eu vou fazer um ataque por trás aqui, hein? Eu vou fazer um ataque por trás aqui, hein? Boa Bonitão você, hein? Minha luz de mel vai ser em Cabo Free não, cara Vai ser em Cabo Free não, cara Vai ser em Cabo Free não Eu acho que sobrou um lugarzinho ali, hein? Ô xereca Você desculpa o defuser Meu Deus do céu, mano O defuser foi securado Você localizou uma bomba Ah, nem fodeu Tinha o cara ali em cima, mano Vou plantar, hein? Mas eu tô dando bomba já Mas ela tá aliado Vou plantar Pode plantar Prontar Prontar Prontado 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 O cara ali em cima, viu O defuser está ativo, protegido em todos os custos Ó, vai entrar na minha frente Se eu matar, é uma bala Um cavalo humano vindo Tá aqui em cima ainda Merda Merda Marcando a escada vermelha. Nossa, eu mirei e atirei primeiro que ele e morri. Ah, eu mirei. Mirei. Bomb defused, mission successful. Eu deixo um pouquinho de delay justamente pra não... Justamente pra galera não telar, né? Galera da live aqui daquele jeito, né? Olho no peixe, vai igual Severo. Olho no peixe, olho no gato. Só sniper stream, esse safado. Pra nós aí embaixo. Oi, amor. Não conseguiu dormir, né? Amor, é... Um inscrito aí falou pra gente ir pra Cabo Free na nossa Lodimel. O que que você acha? Lodimel é mais especial. Pô, Cabo Free é o mais especial, pô. Salve o ramo gordinho, beleza? Copo alto, saudade das minhas lives. Tá sumido em Copo Alto. Porra. Gente, vê se vai ficar ruim se eu desligar essa luz aqui. Vê se ficou ruim porque tava no meu focinho, mano. Ah é? Foda, mano. Nossa, eu dei uma travada. Dropa o colete aí, alguém. Quem é o colete? Dropa o colete aí, ó. Dropa o colete aí, ó. Vou dropar. Tá vendo? Dropa o colete. Fortalece um aqui atrás aqui no Freezer aqui, guys. Tinha como botar o colete mais na reta, não? Jesus amado. Tinha como botar o colete mais na reta, não? Jesus amado. Outro. Estou no boneco que tá vindo cara. Boa Wine. A Ashe ta aqui nesse ar condicionado aqui em baixo Condicionado Ta olhando a janela que o Jagger quebrou ai Condicionado ainda Ta mirando no outro agora Outra janela Ah caiu, ela caiu Será que o Bridge não vai sair dali nunca? Ah to vendo ele, eu acho que eu mato Acho que eu consigo matar O Nash também falou que eu consegui Eu acho que eu não consigo não Mano ta com só o shield pra fora mano Ta com 10 de vida vei 10 de HP, ta dado mental Procorro Ai meu deus Pro lado direito agora Caramba ele vai ficar passeando pro lado direito esquerdo esquerdo Ah mano a Ashe ta em cima cara Isso ai guys O BlackBush ta lá ainda desfaltado? A Ashe ta lá na coca Ô mano ta aqui na quebrou essa janela aqui Essa porta principal aqui Tá Agora o Bridge Boa aqui então Ah deixa pegar o de lado aqui Outstando Ai ainda Tá lá na poca BlackBush Tá na janela ai pai Tá me vendo essa porra? Não Ah a Ashe ta na escada já eu acho descendo Agora ele vai te ver Ah a Ashe dois me corralou Ashe no corredor e ele na janela Agora fodeu pai Agora fodeu pai Agora fodeu pai A bomba defuser Ha sido sucessivamente deploiada Eu me errei Eu errei Tipo Ah, tava na outra janela. 4K da Ashe, foi mesmo. R6 é melhor que 1.6. Não tem como comparar Cucumbunda, né? Tem como comparar Cucumbunda? Essa foi engraçada. Complicado comparar Cucumbunda. Meu Deus. Amor, em relação ao Claudio Miro, eu já entendi lá. Eu faço depósito hoje lá. Deixa eu pegar meu autógrafo. Você sabe onde a gente tá, né? Já fui pra Niterói. Zig, você já veio pra Niterói? Caralho, você já veio pra Niterói? Já, já fui pra Niterói já, cara. Tá fazendo muito vestibulares, aí sim, tá certo. Vou fazer mesmo. Tá fazendo o Enem, pai? Os cara tão com 4 e a gente tá tomando tinta. Aaaaahhhh, nem fui de onde. Ah, apareci antes pra ele. Antes. Alguma dica pra fazer Enem, mano? Estuda, né? Acho que é a dica mais importante. Estudar. É, a gente tá errado nas ranked quando não tá em live, né? Então, eu tô com 170 mil. Falta 10 mil pro AlphaPack. Até a Annie chegar aqui, a Annie chega em segunda. Aí... Tem no barzinho, barzinho aqui no Piara. Aí a gente vai... Meu Deus, mano. Aí a gente vai abrir uns AlphaPelves. Ah, foi misura. Cara, eu levei um tiro de 12. Nossa. Boa. Que loucura. Boa. Gente, a época que eu fiz Enem, cara, era completamente diferente, cara. Tem... 11 anos que eu fiz Enem. Ainda tinha vestibular pra tipo, UFRJ, UF e... Você fazer vestibular não era essa porra desse... Tudo junto e misturado, não. Mas aí tem que estudar, mano. Tem umas perguntas meio, meio escrota no Enem, cara. Os bagulho meio China. Já comentei os erros da BD, cara. Já falei em vídeo já o que aconteceu. Quero falar mais sobre isso, não. Yuko tá aqui assistindo Game of Thrones. Tá viciado. Muito bom também. Deixa eu ver a donation, guys. Perdão, até esqueci. Oh my god. Fazolo, seja bem-vindo, pai. Subscribe. E salvo, Zigão. Não liga pra esses bosses que te apoiam quando você ganha. Eu confio em vocês. Tudo nosso, nada disso. É nóis, Celeb Jardim. É muito assim, né? Só na... Só na vitória. Mas é foda. Teve um pela sacra que eu falei que não, tem que xingar mesmo e tal. Quando o Flamengo dele perde, ele vai lá no aeroporto xingar. Aí eu parei de ler quando eu li que ele torceu pro Flamengo. Sacanagem. Eu li até o final, mano. Vai adiantar muito ficar xingando quem joga mal. Realmente vai... Puta apoio que você vai dar. Vai deixar o cara mais puto. Ah, é uma gelada aí, cara. Hoje eu tenho trem de sete às dez. Depois de dez algum horário que eu não sei, cara. Mas eu tô pensando ali quando acabar a live ali comprar uma geladinha. Ontem o One trouxe duas Heineken pra mim. Né, One? É, amigão. É, amigão. É, amigão. É, amigão. Eu nem sei, mas é. É, né? O que você falou? É que você trouxe duas Heineken pra mim ontem. Ah, sim. A gente comeu um Burger Deez e uma Heineken. O BlackBird saindo da base lá, ó. Olha como ele vem. Burger Deez, meu Deus. Olha como ele vem. Esse safado. Nossa, ele errou tudo no dock. Caralho, mano. O Nesk tem muita sorte. Não, o Nesk é blindado, mano. Não é possível, cara. O Nesk é blindado. O cara de costas lá, pesadão, correndo, ele não acertou uma bala. Ele não vai sair da base, não? Vai não. Ele falou que vai não. Falou mesmo. Mandou mensagem. Tô esperando sair. Mas vai matar ele de novo. Olha o Nesk como ele vai lá, ó. Quem dá um tiro, vai morrer de costas. Isso aí, é. Isso aí. Vamos entregar mais umzinho aí, ó. Vai pra cima. Não vai. Black Basta. Eu quebrei o colete do Black Basta. Colete? Black Basta. Tudo Black Basta. Black Basta é muito safado, Zig. Você já ouviu falar do Black Basta? um cara safado safadão safado rapelves tem rapelves aqui já fez rapelves queria fazer um rapelves rapelves não quer fazer um rapelves opa tá em cima é um rapel com a pelvis vai cair aqui ai a granada que susto mano caralho borracha telhado boa caralho borracha jj meu mouse é um fk1 mais e o razer tournament é o torment do raze ou o raze do torment o cistof torment é o cistofdorme olha o nome do filme palhaços infernais deve ser e deus palhaço infernais aí faltam 100 pontos para a dima aí bora perder então bora olha como é que ganha um alfa pelves com nove ae 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 ozap fazer tem que fazer sentido pô se você ganhasse três porcento que a menor chance podia ganhar com Obrigado.